O Maru do Norte vem se desenvolvendo cada vez mais e de acordo com o crescimento do município, pessoas apostam na cidade, abrindo suas empresas, seus negócios e dessa vez abriram aqui a ótica central e aqui do outro lado o hospital de olhos Vitor Aragão. E nós da TV Top Norte vamos mostrar para você conhecer aqui dentro e mostrar para toda a população. Vem comigo! Bem, já estou aqui dentro da ótica e eu quero mostrar para vocês todas as vitrines aqui, para você que quer fazer o seu exame de vista, para escolher aquela armação bonita de acordo com o seu rosto e claro que tem profissionais para poder te ajudar, inclusive a Oriceia que é aqui responsável pela ótica central. Sim, é isso aí Silvana. Estamos muito felizes aqui com o novo empreendimento aqui em Cumaru, poder ficar mais pertinho dos nossos clientes. Estou muito feliz de ver várias pessoas que já são clientes nossos em redenção e podendo agora ter toda a assistência, podendo ter todo o apoio, sem precisar se deslocar, sem precisar pegar uma estrada, ter que deixar suas coisas, seus afazeres para poder em redenção, fazer um simples reparo, um simples ajuste no óculos, sendo que agora pode ser feito tudo isso aqui mesmo, na sua cidade. Um óculos mais bonito que o outro, você mulher que gosta de andar sempre na moda, aqui tem os melhores óculos solares para você, tanto o feminino, quanto aqui ó, o masculino. Você homem moderno também que gosta de andar na moda, é um mais bonito que o outro aqui na ótica central. O atendimento que vocês vão ter numa cidade aqui da região, Cumaru vai poder oferecer para vocês com toda a qualidade. Inclusive, gente, teve gente daqui que foi ontem na Policlínica em redenção, mas o doutor já não estava atendendo mais porque tinha compromisso aqui na cidade e o pessoal remarcaram a consulta dele para cá, vieram para a cidade deles e foram atendidos aqui. E a gente vai estar atendendo todos os finais de semana. Qualquer dúvida, venha à loja aqui visitar a gente para a gente estar esclarecendo tudo para vocês. Agora estou aqui no Hospital de Olhos e eu vou entrar para falar com o doutor Vitor Aragão, que é o oftalmologista aqui do Hospital de Olhos Vitor Aragão. Vem comigo. Olá, doutor. Bom dia, pessoal. Aproveitando que eu já estou aqui. Tudo bem, doutor? Olá, Silvana. Bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui hoje no Hospital de Olhos, conhecer um pouquinho do seu trabalho, conhecer também um pouco da sua especialidade como doutor aqui do Hospital de Olhos em Cumaru do Norte. O prazer é todo meu. Sejam muito bem-vindos, se sintam em casa. Essa aqui é a nova casa do Norte Cumaruense e estamos à disposição aí para ser útil. Eu quero conversar com o senhor começando sabendo da sua especialização aqui como oftalmologista. Claro, Silvana. Eu sou o doutor Vitor Aragão, sou médico formado pelo Centro Universitário do Pará, SESUPO. Servi há um ano no SAMU e no Exército como médico intensivista e médico de pacientes graves e fiz residência em São Paulo, na Unidade Paulista de Oftalmologia, onde eu me formei oftalmologista. E no ano de 2019, também viajei para a 15ª classe de cirurgiões de catarata em Boston, na Universidade de Harvard, onde concluí e tenho hoje o título de Proeficiência de Cirurgia de Catarata. Quais os procedimentos que podem serem feitos aqui no Hospital de Olhos? Muito bem, Silvana. Toda a parte básica e intermediária a gente consegue fazer aqui no Hospital de Olhos Vitor Aragão, aqui no Cumaru do Norte. Conseguimos fazer a consulta completa, a metropia, avaliação do fundo de olho, avaliação da pressão e com toda a parte clínica básica a gente hoje consegue resolver aqui no consultório do Hospital de Olhos Vitor Aragão. As cirurgias que são a parte de intermediária, cirurgias de trauma, pequenas cirurgias, plástica ocular, a gente também já está fazendo, consegue fazer no nosso centro cirúrgico, nossas instalações de centro cirúrgico. E o que precisar ser de cirurgias da parte avançada, de segmento posterior, retina, transplante de córnea, cirurgias refrativas, a gente tem o nosso parceiro e a gente caminha para o nosso hospital maior, que fica em Araguaína. Eu já vou aqui fazer uma consulta com o doutor, ainda mais que ele tem equipamentos de alta tecnologia, equipamentos de última geração, de extrema modernidade, né doutor? Exatamente Silvana, o diagnóstico eficaz na oftalmologia é totalmente dependente da parte de equipamentos oftalmológicos. Então hoje aqui no Hospital de Olhos Vitor Aragão a gente tem todo o aparato de equipamentos necessário para chegar a um diagnóstico eficaz. Então doutor, quer dizer que dependendo da cirurgia, desde pequena, de mais simples, há um trauma maior, no caso pode ser feito aqui no Hospital de Olhos Vitor Aragão? Perfeito, a gente consegue resolver aqui Silvana, desde os casos mais simples, até um caso mais complexo, como por exemplo uma abertura ocular, por um arame, ou um trauma, alguma coisa do tipo, a gente já consegue resolver por aqui. Claro que os casos mais avançados, a gente faz o primeiro atendimento aqui, estabiliza, deixa o olho ok, para que possa suportar a viagem, e possa prosseguir até um hospital com suporte maior. Bem, e durante a semana a gente vai estar mostrando aqui o Hospital de Olhos, o atendimento, né? Vai estar mostrando também, como a gente mencionou, o centro cirúrgico aqui do Hospital de Olhos Vitor Aragão. E agora, como eu mencionei ainda há pouco, o doutor Vitor vai fazer uma consulta aqui comigo, no equipamento de última geração, né? Música Legenda Adriana Zanotto